Era um tempo de guri forte e sorridente, que corria descalço, bem faceiro e valente. E quando colocava o chinelo nas mãos, dava até medo na gente. Rapaz do céu, aí ninguém segurava o vivente. Peão rodando no chão, bolita na mão, jogava a bora na rua sem medo de trovão. E se chovesse, era banho de chuva e não dava bola pro tal do gripão. Se lascava na calçada e não tinha rasgado. Depois se rasgava no parelepípeto e ali que era o cheque mate. Porque o pior era ter que voltar pra casa pra passar o dolorido do metiolato. Não tinha frescura e de choro ninguém se apavorava. Comia tudo que a mãe preparava. E se a carne era gorda e na comida lactose se destacava, a gente não tinha frescura. O que o pai plantava era o que a gente se alimentava. Subia na árvore, empinava pipa do céu, sem celular, só o vento no chapéu. Ajudava no campo e na lida pesada e ainda tinha tempo pra brincar com a gurizada. Respeitava os mais velhos, aprendia na prática. Saber de honra era uma lição automática. Dava bom dia com orgulho e coração aberto. Essa era uma criança que sabia o que era certo. Hoje, vejo que o mundo mudou. É diferente. Tem piazito que nem sujar a mão consente. Ficam de olho na tela, sem ver o que é a vida. Perdendo o valor de uma infância atrevida. Ah, que saudade dos tempos antigos. No tempo em que seguri era ter verdadeiros amigos. Mas o pia raiz ainda vive em algum lugar. Esperando o tempo certo pra de novo voltar. Essa mensagem não é só pra essa piazada do momento. Essa mensagem também é pra ti. Que ainda tem o pia raiz guardado aí dentro. Tá louco? Feliz dia, criançada.